Bom dia galera então já acordamos né porque hoje foi bem corrido de manhã tive que atender um cliente mas já voltei agora só meio dia e meio já tá tudo no camping aqui já o trailer do Alex vou mostrar o nosso trailer pra vocês deixa eu virar a câmera aqui aqui o nosso trailer aqui a Raquel aqui ó aqui a Mags e aqui o nosso trailer tá no modo camping a gente vai na praia tá dando comida para a boiazinha ligada depois vai ter tour pra vocês então se acalmem aí que vai ter tour ali tá o Luiz com a van house fazendo almoço Luiz? o Luiz é o homem da cozinha é o mestre cuca aí aqui tem a guria a van guria do Tiagão lá de Joinville também ah agora o Luiz já vem de Joinville né Luiz? agora agora é Joinville esse agora ó um vizinho lá agora aqui tá o van do Tiago ele tem mais alguns amigos também de trailer lá no fundo tem mais um trailer coiote depois eu vou lá filmar e nós tamo aí ó tamo aí já almoçamos já almoçamos e agora a gente vai dar uma voltinha na praia ali cara a última vez que eu estive aqui choveu bastante e a gente não conseguiu filmar ou ver a praia como é que é então a gente vai mostrar pra vocês aqui tá o trailer tá a gente já almoçou o pessoal tá conversando ali então eu vou ali na praia com a Dani dar uma volta e também mostrar um pouco do camping pra vocês porque aquela vez que a gente esteve aqui a gente não pôde mostrar muito né então a gente vai fazer essa filmagem pra vocês beleza? acompanha nós aí vamos ali na praia pessoal dar uma voltinha ali ver como é que é a praia do camping estaleirinho esse camping aqui é bem legal que ele tem bastante espaço pra trailers e motorhomes grandes também tem os motorhome trailers Oi Dani Oi tem motorhome trailers que são quinta roda quadrada né e o legal dele é que ele é pé na areia então ajuda bastante né e tem uma área de festa bem legal ali com piscina tem uma área de festa bem legal restaurante é um restaurantezinho né é ah é um restaurantezinho e aí tem a piscina ali que agora é frio né agora ninguém usa piscina mas dá uma volta com o salão das minhas tem uma piscina bem legal aqui ó tá fechada agora tá frio e por causa do covid provavelmente né mas é uma vista bonita na piscina né é uma vista bonita né olha só então o cara que bota um trailer aqui o motorhome é só a vista que tem legal né vamos na praia dar uma olhada vamos na praia então aqui ó campizinho em pé na areia só abrir aqui ó já tá na praia já ah mas é legal é bonita a praia aqui ó ai luiz só curtiu da brisa tranquilo ah ah ali tem um deckzinho tem um restaurantezinho muito legal tem umas pedras lá ó e aí ali é o camping ó o camping fica bem de cara pra praia e aí e aí galera tamo fazendo uma carninha aqui ó pra mostrar pra vocês a carninha tá saindo tem bastante carne alcatra miolo da alcatra costela de porco vamo lá e aí ó tá saindo ó uma carninha top aí essa carninha aí é lá de Joinville esse mercado Rodrigues aí ó apoiando o churrasco da inauguração do nosso trailer né os caras são fera Perdoe tô nervoso então galera é Queria primeiramente agradecer a presença de todos aí pela nossa confraternização, fazia seis meses que a gente não se reunia, os amigos aqui que estão de prova, e primeiramente agradecer aí a Coyote por me aturar, a Vanessa lá, coitada da Vanessa, meu Deus do céu, a Vanessa sofreu toda hora ligando, chamando no WhatsApp, Vanessa, e aí, tá aí? O Alex também, que ajudou aí a realizar seu sonho, a Coyote, né, o Alex aqui representando a Coyote, né, e os amigos que estão aí com a gente pra partilhar desse momento especial pra mim, pra Dani, pra Raquel, pra Daniel, que é uma conquista, né, que foi o nosso trailer novo aí, e agora pra estrada. Só uma alegria. Então, quem tá aqui com a gente é os amigos mais chegados, não puderam vir mais alguns aí, compromisso e tudo mais, mas esse agradecimento se estende a todos, né? Então, é isso aí, fizemos uma carninha, um bate-papo, uma confraternização, né, pra marcar esse dia aí, hoje é dia 29 do 5, então, marcamos aí com chave de ouro. Beleza, galera? Viagens, né? Viagens, né? Terecido, merecido. Podemos curtir bastante, viajar bastante, é, não, isso é intuitivo. Estamos junto aí, ó, o Rafa logo vai ser mais um aí, que... Tô colocando no meio já, tô empurrando, assim... Tem, tem pra te vender. Aí, ó. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Show de bola, gente. Obrigado por tudo aí, gente. Vamos comer, vai. Prazer. É, galera, galera que quer... Quer comer carne, ó. E a carne tá indo, ó. A carne tá indo. Eu botei na segunda rodada já, o pessoal gostou. Carninha do Mercado Rodrigues, lá do Janiveiro, lá. Fazendo sucesso aí. Bom dia, meus amigos, bom dia. E aí, é, estamos na mesa, tomando um café. É, Dani? Bom dia. A Dani já tá agarrada no... No café. No pãozinho. E aí, vamos tomar um cafezinho hoje aqui no trailer. Fora. Tá nublado, mas também não tá chovendo, então tá bom. Só friozinho. Tá friozinho. Nós estamos no modo bagunça, né, gente? Não reparem. Me mostram muito. É. Ah, não, mas tem que mostrar. Essa é a realidade. É a nossa realidade. Ó, aqui é a nossa mesa. Estamos arrumando as coisas depois. E agora a gente vai tomar um cafezinho e depois vai dar uma volta mais no camping. Belezinha? Bom dia pra vocês aí, galera. Bom dia. Estamos aqui no camping. Tá friozinho hoje. Tá friozinho, mas tá gostoso. Pelo menos não tá chovendo, né? Não tá chovendo. Dormimos muito bem ali, tudo certinho. E agora nós estamos a... Agora são... Ah, não tô sem relógio, mas deve ser umas nove e meia, dez horas. E hoje é o dia de ir embora, né? Fazer o quê? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Podemos estrear nosso trailer. Vocês viram aí, né? E... Ficar mais um tempinho aí. Vamos fazer mais uns fotinhos, videozinhos pra vocês. Fazer também um churrasquinho. De novo, né? E aí a tarde, mais um finalzinho da noite. E na tarde, assim, a gente vai embora. Beleza? Fica com algumas imagens aí do camping e dos treles que nós estamos acampados. Então aqui é o camping. O camping entra aqui, ó. Estradinha de asfalto, acesso de asfalto. Então não pega a estrada de chão. E aqui é o camping. Entrada do camping. Nossa esquerda aqui, ele tem uns chalézinhos. Uns quartos, né? Cozinha, ar-condicionado. O pessoal que não tem equipamento pode vir acampar e ficar nos chalézinhos. Tem uma churrasqueirinha comunitária ali. E aí as casinhas ali, ó. Aí pro lado de cá, esse camping tem bastante espaço, mas também tem espaço pra trailer de roda quadrada. O pessoal deixa o trailer parado e constrói um salãozinho ao redor, né? Com churrasqueira, com lareira. E aí fica a casa de praia deles, entendeu? Os pessoal trazem o motorhome e fazem a mesma coisa. Faz os motorhomes. Olha só como é que é. Deixa eu mostrar um, pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. O pessoal coloca os trailers ali dentro, né? Geralmente o trailer é mais antigo, que não roda mais, né? E aí, ao redor do trailer, eles fazem uma sala de festa. Uma área de festa. Entendeu? E aí vira a casa da praia. Tudo fechadinho, coberto, né? Olha, aí fica o trailer do lado. Aí tem a churrasqueirinha lá nos fundos. Tem a máquina de lavar. Tem banheirinho externo, né? Caso não queira usar o banheiro do trailer. Esse aqui fica uma areazinha pra poder acampar dentro do seu trailer, né? Pode ver, ó. Tem mais um trailer aqui, ó. Esse aqui tá bem bonito, ó. Bem inteirinho. O pessoal deixa ele aqui. E aluga o espaço e constrói ao redor do trailer. Legal? Legal a ideia, né? Aqui nós temos banheiro comunitário. Tem lava-roupas. Tem salão de festa. Salão de jogos, né? Tem churrasqueiras. Aí aqui... Tem um motorhomezinho parado aqui, ó. Aqui também nós temos a área de motorhome. Eles fazem a mesma coisa com os motorhomes. E aí eles constroem ao redor do motorhome. E fica... Fica... Mesmo que o trailer, eles botam o motorhome. Só que daí como o motorhome roda, né? Bastante. Aí fica só essa área aqui. Daí o cara pega, sai com o motorhome. Vai embora. E essa área fica guardadinha pra eles quando eles voltarem, entendeu? Então, tipo assim, eles já alugam o espaço já pra isso, entendeu? Bem legal. Então tem bastante roda quadrada aqui. Bastante. E claro, tem espaço pra tu acampar, né? Aí aqui, ó. Se for vendo, ó. Cada box de camping tem a sua área com pontos de água, luz e esgoto, né? E piso. Então você coloca esse equipamento aqui. E aí a sua área de convivência fica aqui, ó. Em cima do piso, entendeu? Então tu choveu, tu não tem perigo de se molhar o chão, pisar na areia, nada. Bem legal. Esse aqui é um trailer da Coyote também. Tá estreando hoje aí também. Zerinho, né? Chegou ontem. Depois eu vou mostrar pra vocês o interior dele. Ó. Aqui também, né? Mais um. Esse aqui é Coyote do Alex, né? Que vocês já viram o vídeo dele no meu canal. Aqui é o nosso. Nosso trailer. Aqui é o nosso amigo da Joinville. Covã. Aqui tem mais trailer rola quadrada também, ó. Mesmo que eu nunca falei pra vocês. Ali tem mais banheiros. E assim a gente vai seguindo pelo camping. Bastante espaço nesse camping. Aqui tá o Júlio da Blue Camping. Com o seu turiscar. Aqui é o Júlio. Aqui é o Júlio. E aí, beleza, mano? De boa? Boa. Preparando já a carninha? Preparando café da manhã. Aí sim, ó. Esse é o Júlio. Acordamos tarde hoje, né? Tava noite boa pra dormir. É isso aí. Cureatura agradável. Não choveu. Esse é o turiscar dele, olha só. Esse é top. Olha, Júlio. Valeu, valeu. Aqui tem mais trailers. Mais um coiote ali. Aí aqui eles tem um restaurantezinho. Que é separado do camping, né? Mas é um restaurantezinho. Tem mais uma piscininha. Pra adulto e infantil, né? Já mostrei pra vocês ontem. Aqui fica mais os ônibus também. Tem mais espaço pra ônibus. Ali fica o restaurante Estaleirinho. Que é um outro restaurante anexo com camping aqui também. E aqui é vista pro mar. Aí com o camping a pé na areia. Tem um portãozinho. Vocês viram ontem, né? Saí ali. O portãozinho já tá na praia. Saiu aqui, ó. Já tá na praia, gente. E aí aqui tu dorme com o barulhinho das ondas. Bem interessante. Porque o camping é bem grande. Bem estruturado. Bem localizado. Vale a pena conhecer. Camping Estaleirinho em Balneário Camboriú. Vamos fazer mais uma carninha agora. Já se reunimos tudo aqui em volta dos nossos trailers. Aí vamos fazer uma carninha agora na churrasqueira do Alex. Continuar com a carninha do Rodrigues, né? Carninha do Mercado Rodrigues lá de Mevire. Rendeu. E aí a galera tudo reunida. Já tô comendo até um pinhãozinho ali já. Um pinhãozinho. Vamos lá. Vamos queimar uma carninha aí. Então, galera. Chegou a hora de dar tchau, né? Vamos embora. Mas já fixamos o trailer no carro. E todo mundo aqui também já tá pronto pra ir embora. Todos os trailers engatados. E a gente vai pegar a estrada agora. E até o próximo encontro, né? Até o próximo encontro. Esses são os grandão. Tem vídeo no canal também. Fica ligado aí. As vãzinhas estão prontas também já. Prontas pra nós ir embora. Aí, galera. Aqui. A hora de ir embora é assim, ó. Enfileiradinho. Todo mundo enfileiradinho pra pegar a estrada. Esse é o encontro da Coyote. Tem mais um saindo lá atrás, ainda que não entrou na fila. E aí, pessoal, vamos embora? E aí, vamos embora. É hora de dar tchau, né? Como diz. A hora de ir lá. A hora de ir lá. A gente vai encerrar o vídeo, né? Mas agora a gente vai encerrar o vídeo, né? Esse vídeo da estreia do nosso trailer. Isso aí mesmo. Show de bola, pessoal. Obrigado por assistir aí. Espero que tenha gostado, né? Foi um vídeo rápido porque nós também estávamos empolgados com o nosso trailer, né? E aí, a gente acaba meio que esquecendo de... De filmar. De filmar. Muitas coisas. Mas assim, vai ter mais vídeos e tudo mais, né? Vai ter o tour também, que a galera já está me pedindo no Instagram. Se você não segue nós no Instagram, fica ligado. Porque tem uma galerinha lá que está meio ligada já. Então segue nós no Instagram lá, na estrada com o Cristine. É, Daniel? E a gente vai fazer um tour completo pro YouTube. Assim mesmo. Então fica tranquilo, fica ligado aí que a Raquel que vai apresentar o nosso trailer novo, né, Raquel? É, é verdade. Que é a nossa apresentadora oficial. Pessoal, muito obrigado aí por... E eu? E o Daniel? O Daniel é o Mirim, né? Então, a gente já acabou de sair de acampar. E agora a gente vai pra casa e daí a gente vai lá no campo e viajar, né? É, daí o próximo final de semana, daí a gente vai de novo e assim vai, né? É, ele quer acampar de volta. A gente quer ir de novo já. Sim, eu não tô assim nem na bicicleta e nem na paz de peso. Ah, ele quer pescar e trazer a bicicleta dele. Isso aí gosta de pescar, gente. E aí eu quero trazer também o meu baldinho. O baldinho também. Então tá bom, filha. Então na próxima a gente faz isso tudo, né? É. Então, pessoal, beleza. Aí a gente vai agora pra casa, né? Limpar tudo, guardar o trailer. E aí até a próxima semana pra gente se encontrar de novo aí no YouTube. Fazer mais vídeos pra vocês, mostrar mais lugares novos. E é isso aí. Fechou? Fechou? Então, beleza. Muito obrigado. Uma boa semana aí pra quem tá assistindo e tudo de bom. Até a próxima, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, filha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto